Música Não, 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 não A cara da Graciela, vai vir, vai vir Vai vir que eu sou a EZ E o EAC, né Tira lá A cara não tá falando Tá Pera a Graciela, também não, está fora Onde é a foto da Miusa? Vim a Miusa Vim, onde que a Z está? Não tá lá dentro Onde que a Z está? Tá lá dentro A Marinha é mó briga pra entrar, ó Onde que a Z está? Tá lá dentro Vim que nada tá acontecendo Olha lá a câmera Apresenta o busão, apresenta o busão, Ju Não aguentam mais Bombeiro, dá um tchau Tchau galera Tchau Tchau Mas tá tudo lá Tchau, dá tchau Tchau Sai fora do busão Eu não quero sair Manda até que sair A Pico já foi pro espelho Vamos, vamos, vamos Galera, vamos embora Vamos embora Ligou Oi, motorista Não pode falar no celular Oi, oi Filmando Tchau Tchau Tchau, gente Vamos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Vai, sobe no busão Sobe, Dizinho Sobe, Dizinho Pra mim parar a gravação Sobe pra mim parar Tchau Fecha, fecha a porta Tô zoando Tchau Oi, irmão Tchau, picô Fiz a barba Viu, tchau Má Vai, sobe no busão Não me embora na blusa dele, hein, gente Tchau, mana Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau!